Primeiro jogo 3 a 0 para Sorocaba, esse empate vai levando aqui o Paulista para as quartas de final. Um erro na saída, vem o chute, gol do Sorocaba, Genaro abre o placar depois do erro na saída de bola. Mais uma vez, repare só, como o Dida tentou a ligação lá na frente, não conseguiu o passe certo, o Genaro entrou no meio do caminho, encheu o pé, a bola ainda desviou. No Dida não deu para o Bruno, Sorocaba faz 1 a 0. Rodrigo, toma a distância, 2 da barreira, faz o que da vida, vai direto, gol do Sorocaba! Ah, Rodrigo Capita, aumenta a vantagem para a equipe paulista, e é um gol com a assinatura do capitão, que pancada, e a barreira abriu, aí complica a vida do goleiro. Rodrigo finaliza mesmo, ele vem com tudo, a barreira fica com medo, abre, o Rodrigo faz, olha lá, com a família que coisa linda, que bacana, que bacana. Aí o Bruno tenta dar agilidade agora na resposta, põe um toque de lado, vai protegendo bem o Rafão, contra a marcação, golaço! Gol! Rafão marca para Joaçaba, um golaço no Rafão, driblando 3 jogadores. Mais uma vez, repare só, como o Bruno faz o toque para o Rafão, primeiro ele tira o Rodrigo, depois deixa o Angelotti passar, tira do Charuto e também do Dieguinho, e marca um bonito, gol dos mais bonitos dessa fase, hein? Um golaço, 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 ele pisou para um lado, pisou para o outro, conseguiu sair, ninguém chegou na dobra de marcação, quando o Rodrigo chegou já estava um pouquinho atrasado, e ele conseguiu uma belíssima finalização. Boa passagem aqui pelo meio, deixou o Pepita, gol de Sorocaba! Lucas Gomes! Marca o terceiro gol da equipe paulista, e que ótima jogada, hein? Deixar o Pepita na boa, mais uma vez, a bola do Ricardinho foi excelente para o Pepita, ele viu a entrada do Lucas Gomes, que chegou antes da marcação para vencer o goleiro, 3 Sorocaba, 1 Joaçaba. Foi tudo lindo, o passo do Ricardinho, o próprio Lucas poderia dominar, mas ele deixou a bola passar para o Pepita e recebeu na frente, para empurrar para o gol. Se ele errar, se ele errasse, ele teria perdido. Vai lá para a bola o Rodrigo, vem para o chute, gol de Sorocaba! Vira a goleada, e é o quarto gol do Rodrigo na série decisiva! Dois gols no jogo de ida, dois gols no jogo de volta! É um momento muito especial para o Pepita, mais uma vez, de esperar a movimentação do goleiro, aí não tem como perder. Quatro para Sorocaba, um para Joaçaba. Não mudou tanta coisa assim, né? Porque já era a sexta falta, então teria que bater direto, da mesma forma.